Oi, Nicole! Vai que eu tô te vendo! Como é que são essas noites aí na madrugada? Ah, o pior pra gente é dia de hoje, né? Segunda-feira, aqui na Serandia Sul, Serandia Norte, né? Eu trabalho no creche aqui só de via e comércio, entendeu? Muito lixo rasgado, bastante lixo rasgado aí aos moradores de rua, né? Acrapalha bastante a gente, entendeu? Já que alguma coisa fosse feita assim, entendeu? Um morador também, que muitas vezes não quer ajudar a gente, né? Não sabe ali a quantidade de lixo que bota na sacola, quer botar de tudo. A gente pega muito peso, rasga tudo. E já passou por uma situação, por exemplo, de recolher um lixo e ter em vidro lá, acabar cortando o dedo? Bastante, bastante. Já cortei o dedo várias vezes. Já teve vez de pegar a seringa, furar a seringa, ir na clínica fazer exame pra saber se tá com alguma doença. Nicole, esse é o principal problema da coleta do lixo. Os moradores, a população, fazem um descarte fora de sacos de lixo, dos locais adequados. Em alguns casos, também moradores em situação de rua retiram o lixo dos sacos de lixo, o que dificulta bastante o trabalho dos profissionais. Mas, principalmente, todo esse lixo, a situação fica mais difícil, né? É, com o lixo rasgado aqui, a noite aqui é complicado, viu? O perigo que é aqui, seringa mesmo, aqui, neste ano que eu encontrei um aqui, perigo é iminente, viu? Copo quebrado, vidro quebrado. Vidro, igual tem aí mesmo, você pode ver aí na filmagem. Complicado, os moradores de rua hoje em dia... De dia até que é um pouco mais fácil de identificar, mas a noite é complicado. A noite é complicado, viu? Pior exemplo, hoje a gente vai terminar aí umas seis horas da manhã, sete, direto. E amanhã tem de novo, tem descanso não. E o DF Alerta, acompanha, gosta, como é que é? Acompanho todo dia, todo dia. Não sou muito chegado a assistir sério, muitas coisas. Gosto esse jornal, preciso ficar alerta aí o que acontece no mundo aí, na nossa cidade aí, né? Muito bom a pessoa ficar informada, informação é tudo. Não sou muito bom a pessoa ficar alerta aí, né?